Chamas consomem ilha havaiana de Maui. Há já 36 mortos e dezenas de feridos. Candidato à presidência do Equador, morto a tiro, Dia Vicencio era um dos mais críticos da corrupção no país. Cimeira da CDAO discuta crise no Níger. Estados Unidos manifestaram preocupação com a deterioração das condições de detenção do presidente de posto. Joe Biden assinou ordem executiva que limita o investimento das empresas norte-americanas em tecnologia na China e em países que Washington considera problemáticos. São incêndios sem precedentes na ilha havaiana de Maui, nos Estados Unidos. As chamas deflagraram na noite de terça-feira. Já fizeram pelo menos 36 mortos e dezenas de feridos. Alimentado pelos ventos fortes do furacão Dora, o fogo reduziu a cidade histórica de La Reina a cinzas. Em desespero, as pessoas atiram-se ao mar para escapar às chamas e ao fumo. Um candidato à presidência do Equador foi morto a tiro esta quarta-feira. Fernando Villavicencio era uma das vozes mais críticas da corrupção no país. Apresentou várias queixas judiciais contra a elite política. Rios de plata e de riqueza que han ido a bolsillos de delinquentes de cuello blanco, de boiabera e incluso delinquentes de poncho. Porque la corrupción no discrimina. En la corrupción hay delinquentes de todo color y sabor. Via Vicencio saía de um comício quando começaram os disparos. O presidente Guillermo Lasso sugeriu que o crime organizado estaria por trás da morte do ex-jornalista. Os Estados Unidos expressam profunda preocupação com a deterioração das condições da detenção do presidente de posto do Níger, Mohamed Bazoum. Duas semanas após o golpe militar, um assessor de Bazoum disse à Associated Press que o presidente e a família vivem sem eletricidade e só com arroz e enlatados para comer. O relato surgiu na véspera de outra semana de emergência da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental sobre o Níger, em Abuja. Os líderes da CDAO devem discutir a situação política e os mais recentes desenvolvimentos no país vizinho. O presidente da Nigéria, Bola Tinubo, anfitrião do encontro, assegurou que a diplomacia continua a ser a prioridade da organização que ameaçou usar a força contra os golpistas. Na semana passada, comandantes militares de vários países da CDAO discutiram um plano conjunto para invadir o Níger e trazer Mohamed Bazoum de volta ao poder. Mali e Burkina Faso opuseram-se ao uso da força e afirmaram que considerariam qualquer intervenção no Níger como uma declaração de guerra. A cidade de Kopiansk está a tornar-se um dos novos focos da guerra na Ucrânia. Segundo as forças ucranianas, as tropas russas estão a tentar romper a sua linha defensiva nesta zona, mas sem sucesso. Mas, na segunda-feira, o Ministério da Defesa da Rússia tinha anunciado o avanço bem-sucedido das suas forças nessa direção. A forma como está a decorrer o confronto militar foi discutida numa reunião em formato especial da sede do Comandante Supremo das Forças Armadas da Ucrânia, em Odessa. A região de Kharkiv tem sido particularmente atingida pela guerra. De acordo com dados oficiais, cerca de 10 mil edifícios foram quase ou completamente destruídos. Durante o primeiro ano de combates, o Ministério Público reportou mais de 1.700 pessoas mortas apenas nesta parte da Ucrânia. De acordo com o retornoください. Há RYAN Ukrainian forces appear to have conducted a limited raid across the Dneinstall River and landed on the East Bank of Kherson region, as they instituted for the study of war in its latest report. Although Ukrainian officials say that the reported raid is not confirmed by the military general staff at this stage. Now, several Russian mail bloggers reported that Ukrainian forces landed up to seven boats, each came around six to seven people on the east bank of the Dnieper near the Russian-occupied village of Kozachi-Lahri here, broke through Russian defensive lines and advanced up to 800 meters deep. Hotspots on available nasofar information for resource management system data from the past 24 hours in the area appeared to confirm that there was significant combat likely preceded or accompanied by artillery fire. Moscow-appointed administration of the occupied parts of Kherson region downplayed the reports of the Ukrainian landing and claimed that Russian artillery fire repelled the Ukrainian boats and that there are no Ukrainian troops in this area. However, the majority of prominent Russian mail bloggers claimed that Ukrainian forces did manage to use tactical surprise and land on the east bank here in Kozachi-Lahri before engaging Russian forces in small arms exchange. The Ukrainian forces first established a bridgehead on the Russian-controlled east bank of the Dnieper river near the Antonivsky bridge in June. Later in July, Moscow-appointed administration of the occupied parts of Kherson region said it had been eliminated. The Institute for the Study of War says in its latest update that Ukrainian forces are present on the east bank, although it remains unclear whether Ukrainian troops have established an enduring presence. As chuvas fortes que atingiram a Noruega nos últimos dias provocaram o rebentamento de uma barragem na região montanhosa do sul do país. O rebentamento provocou deslizamentos de terra e inundações. Cerca de mil pessoas que vivem nas proximidades tiveram de abandonar as casas. A polícia chegou a colocar a hipótese de abrir um buraco na represa para ajudar a aliviar por Sanda Ague. O siste nytt é jo at elva fortsette å stige, men vi jobber med de samhandlingsaktørene som vi har fått med oss for å bistås her. No sul da Noruega, as principais estradas foram fechadas e os serviços ferroviærios suspensos. Os rios ultrapassaram as margens e as autoridades alertaram para mais inundações nos próximos dias, à medida que a água avança para as áreas costeiras baixas. A União Europeia garantiu um pacote de apoio financeiro a curto, médio e longo prazo à Eslovénia para fazer face à catástrofe pós-inundações. Depois de observar as cheias devastadoras e os deslizamentos de terras que atingiram o país, a presidente da Comissão Europeia afirmou que a Europa está ao lado do povo esloveno. As chuvas fortes e inundações na Eslovénia causaram seis mortes. Foi a pior catástrofe natural desde a independência do país há três décadas. O governo estima que os prejuízos poderão ultrapassar os 500 milhões de euros. Num sinal de tensões crescentes entre as duas maiores potências do mundo, o presidente Joe Biden assinou uma ordem executiva que limita o investimento em tecnologia na China. A ordem prevê que as empresas americanas deixem de poder investir livremente no estrangeiro nas tecnologias mais avançadas, como a inteligência artificial ou a tecnologia de informação quântica. A China reagiu imediatamente. Para Pequim, a ordem executiva do presidente Joe Biden desvia-se seriamente dos princípios da economia de mercado e da concorrência leal que os Estados Unidos sempre promoveram. Afeta decisões comerciais normais e perturba gravemente a segurança do comércio global. Um bilhete ganhou o jackpot de 1,44 mil milhões de euros do Mega Millions nos Estados Unidos. Este é o terceiro maior prémio de sempre na história desta lotaria. Já ninguém ganhava o jackpot do Mega Millions desde meados de abril, o que fez com que o prémio fosse crescendo. Um supermercado em Neptune Beach, no estado da Flórida, vendeu o bilhete vencedor. O seu titular não foi identificado. Os primeiros espectadores do Festival Siget 2023 começaram a chegar com mochilas e tendas de campismo na quarta-feira, um dia antes do início dos concertos. Durante os seis dias do maior festival de música da Hungria, os organizadores contam ter mais de 100 mil festivaleiros. Este ano, espera-se que o número de húngaros e estrangeiros seja idêntico. A organização do evento foi prejudicada não apenas pelas chuvas torrenciais dos últimos dias, mas também pelo ambiente financeiro incerto dos últimos meses. Como todos os anos, haverá inovações. Por exemplo, depois de décadas, as casas de banho móveis desaparecem e serão substituídas por equipamento mais moderno. Este ano, também não há necessidade de se preocupar com a poeira, pois pela primeira vez o solo será pulverizado com uma substância ecológica que retém as partículas de pó. Tamás Kadar, responsável pelo festival, está feliz, porque após anos de pandemia, as coisas finalmente voltaram ao normal. A organização trouxe boas e mais notícias para os festivaleiros. Este ano, devido ao alto nível das águas, não é possível nadar no rio Danúbio. Por outro lado, é possível comer comida deliciosa por um preço razoável, porque todos os 100 restaurantes são obrigados a ter no cardápio pelo menos um prato principal, que não custa mais de 6 euros e meio. Most még tart a hangpróba és az építkezés, sőt, üres a nagyszínpad előtti tér is. Péntekre azonban a szervezők teltházat várnak az Imagine Dragons koncertje miatt, ami csak itt 60 ezer embert jelent. Sipos Egyi Zoltán, Euronews Budapest.